Nosso assunto hoje é um assunto bastante polêmico. Eu sei que você já ouviu, eu sei que você tem seus questionamentos, suas dúvidas, suas reclamações, eu tenho certeza que elas são muito plausíveis. Eu sei disso. Mas o assunto que a gente vai discutir hoje é esse aqui, tá? Educação especial. Mas não é educação especial, como a lei diz. É na perspectiva da educação inclusiva. Por quê? Porque todo mundo está falando de educação inclusiva, né? Fala-se de educação inclusiva a todo momento, mas a gente não sabe exatamente o que isso significa, às vezes, né? Não sabe quantos documentos estão por trás disso. Não sabe de onde vem essa demanda, de onde vem essa urgência, ou de onde vem essa lei. E a gente vai começar a ver justamente isso na aula de hoje, tá? Fique atento, comece aí as suas anotações. Esse é um assunto muito importante. Ele serve tanto para quem vai fazer o concurso para o magistério, professor, tá? De qualquer etapa, quanto quem vai fazer concurso especificamente para a educação especial, ou para aqueles que farão concursos de pedagogos. Tem que conhecer esse assunto. Não tem jeito, tá? Então, vamos lá. Vamos começar. Eu trouxe aqui, quero começar pela foto, não sei se vocês conhecem. Essa é a Helena Tipoff. Helena Tipoff é um nome muito importante para essa ideia do atendimento às crianças com deficiências, como a gente chama hoje, né? Então, ela faz parte dessa história do atendimento no Brasil. E a gente vai resgatar um pouquinho dessa história, lembrar, assim, alguns elementos mais importantes dessa história, que, lógico, gente, é muito mais rica do que o que eu estou trazendo aqui para vocês, porque eu estou fazendo aqui somente um pequeno resumo para a gente entender esse contexto. Mas, se o seu concurso for muito específico, sugiro que você busque um conhecimento mais ampliado dessa parte histórica, que eu vou passar aqui rapidamente, ok? Então, vamos lá. O início do atendimento aqui no Brasil se deu lá na época do Império, com a criação de duas instituições. A primeira instituição foi o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, que é o atual Instituto Benjamin Constant, o IBC, que fica aqui no Rio de Janeiro, tá? E o Instituto dos Surdos e Mudos, em 1857, que hoje é denominado Instituto Nacional de Educação de Surdos e Mudos, o INES, que fica também aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente começa esse atendimento, tendo como uma importância muito grande a cidade do Rio de Janeiro e esses dois institutos. Se a gente for analisar, você vai ver, um era voltado para cegos, deficientes visuais, cegos. E outro era voltado para surdos, que é o INES. Então, você tinha uma deficiência focada nessa ideia da visão e nessa ideia da audição. Então, no início do século XX, foi fundado, então, o Instituto Pestalose, em 1926. Essa instituição, então, especializada no atendimento às pessoas com deficiência mental. Então, a gente começa a história olhando para os aspectos físicos e só depois se chega à ideia da deficiência mental. Em 1945, então, foi criado o primeiro atendimento educacional especializado às pessoas com superdotação na sociedade de Pestalose, por quem? Por ela, Helena Antipoff. Então, quando a gente fala de um atendimento educacional especializado para essas pessoas com superdotação, o nome que tem que vir é o nome da Helena Antipoff. Em 1954, então, é fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. Em 1961, o atendimento educacional às pessoas com deficiência era fundamentado já por uma lei, por nossa lei de educação, que era a Lei 4.024 de 61, e que apontava o direito dos excepcionais à educação, preferencialmente dentro do sistema geral de ensino. Preste atenção que a gente está usando aqui a palavra excepcionais, porque essa era a nomenclatura utilizada nesta época. A gente sabe que essa nomenclatura, ela vem modificando, mas em 1961, usava-se esse termo excepcionais. A mudança veio e segui em 1971 com a Lei 5.692, que é uma lei da época da ditadura, que altera o que a LDB 4.024 dizia, e ela vai definindo o seguinte, tratamento especial para alunos com deficiências físicas e mentais, os que se encontram em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula, e os superdotados. Não promove a organização de um sistema de ensino capaz de atender às necessidades educacionais especiais, e acaba reforçando o encaminhamento dos alunos para as classes e escolas especiais. Qual é a grande dor deste momento? Eu estou falando deficiência física e mental. E olha o que você coloca no mesmo pacote. Os alunos que se encontram em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula. Então, se você tinha um aluno com uma idade séria, uma defasagem muito grande de idade séria, esse menino era considerado um menino dentro desse âmbito do tratamento especial, dentro desse âmbito da excepcionalidade. Olha que loucura. Isso fez com que as escolas tivessem classes chamadas de A.E. Atendimento ao aluno especial, o atendimento ao aluno excepcional. E essas classes, muitas vezes, eram cheias de alunos que tinham dificuldade de aprendizagem, ou que estavam com defasagem, porque não tiveram escola na época certa, estavam com atraso escolar, e eles estavam matriculados numa classe que era considerada uma classe para alunos excepcionais. Ou seja, eles foram considerados como excepcionais dentro do sistema educativo, o que é bastante lamentável. Em 1973, o MEC, então, criou o Centro Nacional de Educação Especial, o SENESP, responsável pela gerência da educação especial no Brasil, que, sob a édida integracionista, impulsionou ações educacionais voltadas às pessoas com deficiências e às pessoas com superdotação, mas ainda configuradas por campanhas assistenciais e iniciativas isoladas do Estado. Então, via-se muito essas campanhas assistencialistas, mas muito pouco de cunho educacional para o atendimento a essas pessoas. Permanece a concepção de políticas especiais para tratar da educação de alunos com deficiência. A Constituição Federal de 88 trouxe um novo cenário para essa ideia das deficiências. Então, ela coloca assim, no seu artigo 3º, no inciso 4º, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, coridade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, ela começa a trazer essa ideia de que eu não tenho que discriminar ninguém, seja por nenhuma condição, seja ela econômica, social, racial, étnica ou qualquer outra condição. Desculpem, e entram aí as questões das deficiências. No seu artigo 206, no inciso 1º, ela estabelece a igualdade de condições de acesso e de permanência na escola. E, de novo, esse acesso de condições de acesso e de permanência na escola é para qualquer aluno, qualquer pessoa, em qualquer condição, sem criar nenhum critério específico para isso. E aí, ela vai também garantindo, como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. O atendimento educacional especializado, gente, é o que acontece nas salas de recurso, nas salas multifuncionais. E a gente vai ter uma aula só para discutir o atendimento educacional especializado, tendo em vista a grande importância que ele tem hoje em todos os concursos públicos, onde ele é citado, questionado, e você precisa saber a resposta. Ok? Vamos lá. Para além dessas questões aqui, começam a acontecer, estão acontecendo movimentos no mundo que a gente precisa saber. Em 1990, tem uma declaração, que é firmada, a Declaração Mundial de Educação para Todos, e em 94, a Declaração de Salamanca. E as duas passam a influenciar a formulação das políticas públicas da educação inclusiva. Por quê? Porque elas são convenções importantes das quais o Brasil é signatário. O que significa dizer Brasil signatário? Significa que ele participou desses movimentos e que ele assinou acordos na busca de uma educação inclusiva. Então, a gente começa a ver que essa ideia da educação inclusiva não é uma criação nossa, não é uma ideia puramente brasileira. É um movimento mundial, um movimento que se apoia na ideia de que as pessoas, todas as pessoas têm o mesmo direito e não podem ser privilegiadas ou desprivilegiadas em função de alguma de suas características, características essas que são inerentes à sua própria vida, inerentes à sua caracterização enquanto ser humano. Ok? Então, em 94, é publicada aqui no Brasil a Política Nacional de Educação Especial orientando o processo de integração instrucional que condiciona o acesso às classes comuns do ensino regular para aqueles que possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum no mesmo ritmo que os alunos ditos normais. E aí você começa a ver, peraí, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais, eu estou considerando alguma diferença? Eu estou considerando que as pessoas são diferentes quando se fala isso? Não. Tem algumas críticas que podem ser feitas, então, a esse documento. A LDB, no artigo 59, vai dizer que os sistemas de ensino devem assegurar ao aluno currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender às suas necessidades. Asegura a terminalidade específica, aqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude das suas deficiências e assegura a aceleração de estudos superdotados para a conclusão do programa escolar. Ou seja, o que ela está falando? Já está prevendo aqui de que a ideia de que os ritmos serão diferentes, que alguns poderão concluir mais rapidamente, que outros poderão levar mais tempo para concluir que tem direito a currículos diferenciados, que tem currículo direito a metodologias, a recursos, e a uma organização do trabalho que sejam específicos às suas características e às suas condições. Ainda, nesse olhar histórico, em 99, é assinado, então, o decreto 3.298, que é o dispor sobre a política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, define a educação especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, enfatizando a atuação complementar da educação especial ao ensino regular. Então, a partir de 99, a gente tem essa ideia de que a educação especial é uma modalidade transversal, ou seja, ela atravessa, ela está presente em todos os níveis e todas as modalidades de ensino. Então, desde a criança que se matricula na creche até aquela pessoa que está no nível de conclusão do seu doutorado ou do seu pós-doutorado, ela tem acesso a essa modalidade específica que é essa modalidade transversal da educação especial. E, por isso, ela tem currículo, metodologia, organização, materiais, tudo aquilo que a gente viu pensados especificamente para as suas condições. Em 2001, a gente tem um outro documento, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, que é essa resolução aqui, número 2 de 2001, e o artigo 2º, ela vai determinar aqui, os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. Então, ela vem trazendo, tem que matricular os alunos e essas escolas têm que se organizar para o atendimento desses alunos, que então eram chamados alunos com necessidades educativas especiais. Ok? Continuando, em 2001, o Plano Nacional de Educação, vocês sabem que o Plano Nacional de Educação, ele é um plano de 10, com duração de 10 anos, em 2001 nós tivemos o primeiro, pós-LDB, e ele ficou com vigência até 2011, e o nosso segundo Plano Nacional Nacional de Educação, que é o que está em vigência agora, iniciou o seu processo em 2014, quando inicia a sua vigência, e tem uma duração até 2024. Então, no Plano Nacional de 2001, primeiro plano, a gente teve um destaque para que o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana. Preste atenção no que ele está dizendo, o avanço da década seria a construção de uma escola. Bom, ao estabelecer objetivos e metas para que o sistema de ensino favoreça o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, aponta um déficit referente à oferta de matrícula para alunos com deficiência nas classes comuns do ensino regular, à formação docente, à acessibilidade física e ao atendimento educacional especializado. Então, olha só, a legislação foi mudando, quando chega 2001, a gente faz um pequeno diagnóstico. Primeiro, não tem vaga para os alunos na rede regular de ensino. Então, primeiro entrave para a gente começar a falar dessa ideia da educação inclusiva. Além de não ter vaga, a formação docente não dava conta de acolher aquele aluno. Além disso, a gente tinha a questão da acessibilidade física e do atendimento educacional especializado. Acessibilidade física. Eu não sei onde você mora, mas, com certeza, eu conheço muitas escolas que são escolas que aqui no Rio a gente chama de escola caixote. São aquela escola toda assim, ela é um caixote, ela é toda quadrada, toda fechada. São construções, inclusive, da época da ditadura, onde você não tem elevador, onde você não tem rampa, você só tem escada, 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 escada. Ok. Você tem um aluno com alguma deficiência de mobilidade, como é que ele faz? ele é cadeirante, como é que ele faz? Ele é cego, deficiente visual, então ele vai subir três andares na escada. É isso? Então, tantas outras situações que não foram previstas. Se vocês notarem, com certeza, a partir dessa data, todas as escolas, vários pais entraram na justiça e começaram a cobrar essa ideia da acessibilidade. Então, várias escolas tiveram que construir rampas ou tiveram que construir elevadores justamente para poder dar conta do atendimento a esses alunos a partir do Plano Nacional de Educação. Além disso, na Convenção da Guatemala, 99, que foi promulgada no Brasil por um decreto de 2001, afirma que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as demais pessoas, definindo como discriminação com base na deficiência, toda a diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos humanos e das liberdades fundamentais do indivíduo. Então, a gente já está trazendo a ideia de deficiência associada à ideia do direito humano. Então, no momento em que você exclui a pessoa com deficiência de uma classe regular, você está fazendo uma discriminação dentro da perspectiva do que a Convenção diz. E lembrem, o Brasil é signatário destas convenções. Portanto, a gente começa a trazer cada vez mais a ideia de discutir a educação inclusiva. Olá, meus amigos! Inicialmente, eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. E quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção! Nossos cursos, nós temos oito ou nove cursos a partir de vinte reais. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui, temos três conhecimentos básicos, um para fundamental, média e superior, todos eles a partir de, são dez parcelas de vinte reais, curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, dez de trinta e cinco, ajudante administrativo, dez de trinta e cinco, fiscal de postura, dez de trinta e cinco, fiscal de tributos, dez de trinta e cinco, e claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, dez de trinta e cinco, que inclusive, a nossa professora titular aqui da Lá Concurso, para quem não conhece Lá Concurso, Lá Concurso é uma empresa cuiabana, nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Agil, lá do Rio de Janeiro, ela chega dia vinte e oito para gravar, completaço, o quê? a parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica, está certo, meus amigos? Então venha, vem estudar conosco aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fico com Deus, tchau, tchau.